Salve salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, é o Dycheball, o Dycheball vence o Chelsea, 28% de posse de bola e 2x0, prazer, Dycheball, funciona fazer o que? Funciona, eu não gosto, mas funciona, e cara, e ele fez o jogo que dá pra fazer, pressão no meio campo, muito jogo físico, realmente esse zagueiro do Everton aí, o Brent White, o hype nele é muito real, ele fez uma partidaça, e cara, vi muito torcedor do Chelsea conectando o Broja, quando o Jackson entrou, melhorou? Cara, o Broja é uma referência, gente, um atacante referência, a bola precisa chegar nele, a gente vai falar sobre isso, eu vou começar falando de City, o City venceu o Luton, porque eu perdi uma aposta, chegou uma mensagem ontem à noite no meu Instagram, aí o cara falou assim ó, pode soltar no teu Twitter, o Haaland não joga amanhã, aí eu, como assim cara? Vai, eu tô te dando, aí o cara falou assim, eu tô te dando a informação, o Haaland não joga amanhã, eu não quero mostrar essa print, velho, eu não quero mostrar essa print, mas eu acho que um pouco tempo de YouTube aqui eu construí que eu não vou mentir, né? Aí eu falo assim, cara, você tá doido? Eu falo assim ó, se ele não jogar amanhã, eu faço no jogo, no pós-jogo do Chelsea do City, eu falo do City primeiro, aí ele tá fechado, chegou hoje, Haaland não jogou, aí o caralho o cara tava certo, aí eu não sei de onde ele é, é um perfil fake do fake lá no Instagram, Ou seja, meus amigos, até o BC tem informações agora, eu que não falei nada, né? Mas enfim ó, o Haaland tá carregando uma lesão no pé por algumas semanas, né? Aí o pessoal do City, prevendo que pode agravar pra uma fratura, decidiu poupar ele, decidiu poupar ele, aí ele falou que não pode jogar. Essa lesão, o Klopp falou ó, semana a semana, dia a dia, vamos ver o que acontece. Cara, se eles estão temendo fratura, ó, eu não sou nenhum médico, tá? Não sou nenhum médico. Se eles estão temendo fratura, é porque alguma coisa no osso já tem. E cara, se for lesão óssea, eu acho que não joga o Mundial não, viu? Eu acho que não joga o Mundial não. Enfim, rapaziada, o City venceu aí o Luton. Olha o que o Guardiola falou antes do jogo. É muito simplista falar que a ausência do Rodri é a diferença. Ele é um grande jogador, mas nós temos ó, menos criatividade do que eu acho que apenas é o Rodri que faz falta. Hoje ele veio com o quê? Rodri com a City bem lado a lado. Hoje ele veio no 4-2-3-1 mais raiz. Você vê, cara, que, por exemplo, hoje o De Bruyne fez falta. Hoje o Ponta de mais velocidade fez falta. Por exemplo, o Doku fez falta. Não, faltou o cara das características do Mahrez. E esse cara que quem foi trago foi o Doku. Então fez falta. Ou seja, faltou o quebrador de linha. Faltou o cara ali por dentro. Não gostei muito da... Não, já achei que o Foden jogou mal. Mas eu não gostei muito da partida dele. Achei mais... Gostei mais da partida do Foden, coletivamente falando. O City, ele tem um problema, ofensivamente. Tipo assim... No primeiro tempo contra o Luton, obviamente é o Luton. O Luton, eles tentavam colocar muita pressão no meio campo. Muito jogo físico, brigar. O City conseguiu empurrar o Luton. Empurrar pro bloco baixo. Mas, cara, você vê que faltava o quê? Um passe... Aquele passe... Ó, o City no primeiro tempo... 0,78. 10 finalizações. O City no primeiro tempo não teve uma chance clara de gol. Qual foi a chance clara de gol do City? Agora, a movimentação tava legal. Tava até criando situações de perigo. Grealish. Ó. O Bernardo Silva teve hoje... 66% de participações. Circulando mais o jogo. Muito mais que ele teve contra o Aston Villa. Ó, hoje o Bernardo Silva. Ó, o campo todo. Ó a diferença do jogo contra o Villa. Ó o Bernardo Silva. Que pra mim foi o melhor em campo do City hoje. Melhor em campo foi o Bernardo Silva. Ó, pisando, ó. Direita, vem pra dentro. Vem pela esquerda. A movimentação tava legal. Grealish criando ali, tudo mais. Faltava aquele passe. Faltava quebrar uma linha. Você vê o Rodri e o Kovacic bem lado a lado. Construindo por dentro. O Gui Vardial tava muito ativo ali pela esquerda no primeiro tempo. O City foi pra cima. Sim, pois. Tinha mais posse de bola. Tinha mais volume. Mas faltava... Entendeu? Aquele algo a mais. Aí no final do primeiro tempo. Uma bola na área. Futebol. Uma bola na área. O Adebayo foi lá. E cabeceou. E fez um a zero. City volta pro segundo tempo. Mesma coisa. A diferença. Chutou. Aí no rebote. O Bernardo Silva vai e faz um a um. Aí uma jogada que o City diz. Ah, nem foi um lance. A virada do City. Nem foi um lance de criação. Foi o quê? Uma bola que o cara chuta. Bate na cara do Álvares. O Foden pega. Toca pro Álvares. O Álvares cruza. E o Grealish vai. Faz dois a um. E vira o jogo. O Grealish faz dois a um. O que o Guardiola coloca? O Stones. O Guardiola, o City faz dois a um. Ele já coloca o Stones no jogo. Pra quê? Controlar. E foi, cara. No segundo tempo. Duas finalizações do Luton. E uma foi no final do jogo. Naquele desespero. Aí o City controla o jogo. No final ele colocou o Matheus Nunes. No lugar do Colvacite. Ele já traz. Você vê que ele bota o Stones. Já faz o meio campo muito mais compacto. E o City vai. Ele vai carregando o jogo. Ele vai carregando o jogo. Dois a um. Dois a um. Uma vitória importante. Venceu um time fraco. Volta aqui pra 33 pontos. O G4 tá ficando aí. Vamos ver como é que vai ser o Tottenham. Se o Tottenham pelo menos empatar hoje com o Newcastle. É. Se tiver um empate hoje de Tottenham e Newcastle. O G4 já fica bem duro de se quebrar, né? Mas, obviamente, ainda tem praticamente um turno. Mais que um turno inteiro ainda pra ser jogado, né? Vitória importante. O City, cara. O De Bruyne faz falta, rapaziada. Como até o Guardiola falou. Não é tão simplista da falta do Rodri. Falta criatividade. E o City sabe, gente. O City sabe disso. Qual é a grande especulação que se tem do City no mercado de meio do ano? Próximo meio do ano? O meio é criativo. O meio é criativo. E, obviamente, pra vir pra cobrir ali pelo De Bruyne, tem que ser um cara especial, né? E tem um cara especial lá na Alemanha. O cara com o apelido dele é Magia. Cara, falar de Everton e Chelsea. Cara, eu acho que o jogo, pra quem viu, ficou muito claro, né? O jogo, pra quem viu, jogo físico. O Dice é 4-4-2. Muita pressão no meio campo. Eu achei que, em comparação, o jogo contra o Newcastle, contra o United, o Chelsea entrou bem, se impondo. O Chelsea não foi dominado no primeiro tempo. Ó, 70% de posse de bola, 73% no segundo. Entendeu? O Chelsea, ó, o Everton no primeiro tempo, não finalizou praticamente. Duas. O Chelsea se impôs. O Chelsea tinha o controle do jogo, tinha a posse de bola, mas faltou poder de fogo. Faltou ofensivo. O Gallagher, cara, ele te dá muita pegada no meio campo, mas ele não te dá tanto poder de fogo. E eu achei, ó, você vê, o Chelsea... É difícil você falar isso, porque todo mundo vai descer além do Pochettino. Mas eu achei a ideia de jogo interessante. Que ele veio, tipo, ó, você vê o Enzo Fernandes, tá mais aqui pela esquerda, tá vendo? Ó, não é um 4-2-3-1. E o Gallagher, mais aqui centralizado pela direita. Ele veio nesse 4-3-3, pra justamente ter os três do meio campo, contra os dois homens. Eles pichavam o Mudrick e o Palmer. Justamente pra quê? Pro White e o McNeil e o Harrison se preocupar com a dobra de marcação dos pontos, porque esse é um dos fundamentos básicos do Daesh Ball. Ele tem que ter dobra no ponto adversário. Ele vai e dobrava assim, ou seja, eles pichavam os dois pontos. Aí ficava uma batalha no meio campo. Do Corrê, Gueye e Garner, Enzo, Gallagher e Caicedo. Aí, meus amigos, eu vou, por exemplo, hoje o Mourdes Caicedo jogou bem. Jogou bem, né? O que tá sendo a crítica dele? Toca muito pra trás. Só que você tem o quê? O meio campo. Enzo, Gallagher e Caicedo. Só que o Gallagher, o Caicedo, ele joga muito preso, velho. E, tipo assim, não é a característica dele. Porque no Brighton, ele sobe. No Equador, ele sobe. Então, eu acho que é pouco é do porquê. Eu não queria ter falado isso num jogo que o meio campo foi bagunçado. A vitória do Mourdes Mouth contra o United ontem provou que o meio campo hoje já foi mais organizado. Só que eu acho que essa instrução do Caicedo mais preso é do Pochettino, velho. Porque no Brighton, ele subia. No Equador, ele sobe. E, cara, o Liverpool queria ele mais por causa disso. Que ele sobe também, ele pisa. Você vê o Endo, que é um cara pior do que o Caicedo, sobe. Obviamente, o Endo não quebra uma linha. Mas ele sobe. O Caicedo, ele fica lá à frente da zaga e não sai. Eu não sei se é porque ele tem dificuldade. Não sei. Mas eu tô achando que isso aqui é coisa do Pochettino. Não existe o Caicedo tão preso. Aí, o que acontecia muito? Como o Caicedo ficava preso, aí ficava Garner, Gueye e Ducurre contra Enzo e Gallagher. Aí ficava difícil quebrar aquela marcação do meio campo. Porque é um time físico. Aí, o que ficava? O Chelsea ficava trocando muita bola atrás e ficava lento. No Chile ficava previsível. Aí, faltou o que aqui? Poder de fogo, ofensividade, criação, agressão. Os melhores momentos do Chelsea no jogo eram o quê? Quando o Broja tentava ficar brigando ali com o Brent White. Cara, partidaça do Brent White. Partidaça. Já tinha jogado muito contra o Newcastle, entendeu? Partidaça. E o Broja ficava brigando com o Brent White. E o Budrick ganhava muito na ponta esquerda dele. Do Young, contra o Peterson, entrou. Eram os lances de perigo ali do Chelsea. No meio campo, não tava saindo muita coisa. Porque tava três contra dois. Três contra dois. E faltava poder de fogo. Faltava agressão pro Chelsea. Aí eu ficava pensando, cara, cai cedo, sobe. Pelo menos pareia os números. Tenta tabelar com o Gallagher ou com o Enzo. Mas ele ficava preso. Aí eu... Você vê, no final do jogo, ele subiu. E aí começou a trabalhar umas jogadas no final do jogo. Aí eu fiquei, ó. Eu acho que o Pochettino soltou. Soltou a coleira. Aí eu já tava desconfiado. Mas o jogo de hoje ficou muito claro. Porque foi um jogo que o Chelsea empurrou o Everton. Mas não teve tanta agressão. Aí aconteceu... Aí no... Aconteceu. O Riss e James saíram machucados. De novo. A mesma lesão na coxa. A mesma. O Fabrício Romano acabou de confirmar. A mesma lesão. Cara, o Riss e James, gente, eu já falei. Não é legal falar isso, cara. Porque ele é um jogador incrível, velho. Mas disponibilidade é um ativo. Disponibilidade é um ativo. O James, cara, nunca tá disponível. Joga um, dois jogos. Aí entra no segundo tempo. Pra justamente criar um condicionamento físico. Aí o cara vai lá e estoura de novo. O Riss e James é incrível. Incrível o Riss e James. Aí no... Aos nove minutos, o Gallagher não matou a jogada. Aí, ó. Pra você ver, ó. Uma das polêmicas do Chelsea na Inglaterra é que era um time que sofria muito cartão amarelo. O Poketino já tinha falado isso na coletiva. Precisamos ser mais disciplinados. Aí o Gallagher, pra evitar tomar um cartão amarelo, não fez a falta no McNeil. Aí saiu todo o contra-ataque. O Duco Rê faz um a zero. Aí quando o Duco Rê faz um a zero, é o Chelsea inimigos do gol. O time não agride tanto. Falta criatividade. Por isso que eu falo, cara, que o Weng Kukuk, quando ele entrar nesse time, vai ser que nem um... Caramba, vai ser uma chuva de trovão. Obviamente o Weng Kukukuk mais inteiro e tudo mais. Hoje foi os inimigos do gol. Novamente. Entendeu? Foi os inimigos do gol. Aí no final o Dobby fez dois a zero pra matar o jogo de vez. Faltam nove. O Jackson, cara... O Brogia saiu. O Jackson fez pior do que o Brogia. O Brogia tava legal no jogo, gente. A bola tem que chegar pro nove. A bola tem que chegar pro nove. E ele tava brigando, cara. Contra... Cara, o Brogia brigando. Arrancando. Contra um time físico, velho, que é o Everton. Hoje faltou a parte ofensiva. E faltam jogadores do meio pra frente. Falta... O Weng Kukukuk é um jogador que quando voltar vai fazer muito tempo. Falta um nove. Falta um nove. E, cara, as laterais. As laterais vai ser um ponto de debate pro Chelsea. Porque o Mauro Augusto claramente é uma aposta pro futuro. Não é um jogador pronto. O Kukurela, ele quebra um galho. Justamente o Kukurela, ele é bom na esquerda se você tem um Rince James saudável. Porque você pode soltar mais o James e fazer uma linha de três junto ali com o meio campo e você soltar o James pra fazer dobra ali com o Palmer. Só que... Aí você vai e coloca o Coyle. Aí você coloca o Coyle na esquerda com o Kukurela na direita. Aí a sua linha de quatro, ela engessa muito o time. Você pode ter um zagueiro, um cara mais defensor na linha de quatro. Mas o cara lá, pelo menos um, tem que ser alguém mais ofensivo. O City sofre muito com isso. Quando vem quatro zagueiros além de quatro, é um time que depende muito do quê? De individualidade. Individualidade que o Chelsea não tem.